Vídeo de hoje, mais um vídeo no mesmo dia que a gente mostrou pra vocês o intake Quem me segue lá no Instagram já viu essa caixa aqui, ó Já viu o que é isso aqui Apresentou pro boleto, a gente vai instalar aqui, vamos ver como é que vai ficar Vou mostrar pra vocês, um negocinho simples, bacaninha, fácil de instalação Tem gente que tem dúvida aí, que quer colocar, mas acha que é muito difícil Mas eu vou mostrar pra vocês que é facinho, é simplesinho, rapidinho você consegue fazer A caixa tá até descendo lá já Rapidinho você consegue fazer, ainda tem dor de cabeça Então se você gosta desse tipo de vídeo, pessoal, não esquece de deixar seu like Amasse o like, arrebenta o like, o canal tá crescendo Então aproveita e dá essa força Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo Compartilha esse vídeo aí pra atingir várias pessoas, chegar a várias pessoas Pra as pessoas que estão conhecendo o nosso trabalho, beleza pessoal? Vamos lá, vou mostrar pra vocês o que é isso aqui Pessoal, como eu falei pra vocês, ó Quem me segue lá no Instagram já viu essa caixa aqui, já sabe o que é Não sei se vai ficar bacana Tá bom, beleza pessoal? Vou tentar filmar lá pra vocês Tô sem tripeta, tô sem nada aqui Mas vamos lá, vou mostrar pra vocês Rapaziada, não sei se vai dar pra vocês ver legal Tá meio escuro, mas eu coloquei a GoPro ali, ó Aí minhas pedaleiras Tá já assurradinho, ó É simplesão, ó Vem aqui, ó Puxa essa aqui, ó É só puxar É só puxar Vem se dá pra vir aqui Eu tô sozinho aqui, ó Deixa eu pegar a GoPro aqui Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Pessoal, ó Tá dando pra ver aí? Acho que dá, né? Ó, é só pegar, ó É só levantar E puxar Ela sai, ó A minha já tinha pedaleira esportiva um tempo atrás Quando eu peguei esse carro, tirei, ó Ó, levantou a borrachinha, ó Ela tem aqui, ó, encaixa Ó, tem encaixa aqui por trás, ó Levantou Puxou Já era, ó Mesma coisa As três, ó Vamos lá Agora A gente vem com a pedaleira aqui Nova Ó que bacana O que é legal, pessoal Não precisa furar Igual o meu foi furado ali já uma vez Não precisa, ó Ela tem um esquema aqui de parafuso Você coloca um parafuso aqui, ó Vai apertando Ela abraça O pedal Deixa eu ver se eu consigo prender essa GoPro aqui, pessoal Pra conseguir filmar legal pra vocês Só qualquer GoPro ali Não sei se vai cair E não sei se tá dando pra vocês ver legal aí Bacana Mas o que eu vou fazer, ó Eu vou Pegar aqui a A nossa pedaleira Acho que dá pra ver mais ou menos aí, né, pessoal Eu vou pegar aqui a pedaleira E uma chavinha Philips, ó Chavinha Philips, ó Essa pedaleira aqui, ó Ela tem uns parafusos aqui, ó Então é só soltar esses parafusos, ó Que ela vai soltar pra mim aqui a regulagem Ela vai soltando a regulagem Pra mim colocar lá direto no pedal Ó que bacana isso aqui, ó Cês tá dando pra ver, pessoal Tá escuro pra caramba aí, ó Cês tá dando pra ver, ó Deixa eu ver se dá pra ver Tá vendo, pessoal? Olha aqui a luz aí, ó Esses parafusos aqui, ó Você vai soltar eles, ó Aí aqui atrás, ó Ele tem a regulagem, ó Onde você vai prender direto no pedal, ó Vamos ver lá, pessoal Cachei aqui no pedal Deixa eu ver Mirei um aqui pra dentro É grande, hein Opa, baixinho na GoPro aqui Balancei vocês aí Soltar um pouquinho mais, ó E apertar Não sei se tá dando pra ver aí, ó Pode chamar na capa Pra ficar bem fixo Pra não ter problema Mesma coisa aqui, ó Agora aqui complicou, hein, pessoal Tirar a extensão aqui da chavinha Trazer vocês pra cá Trazer vocês pra cá um pouquinho Acho que dá pra ver, né, pessoal Que dá pra ver aí, bacana aí Quer dizer, bacana não dá, né Mas acho que dá pra vocês verem O que eu tô fazendo Pelo menos ali a GoPro não fica caindo Então, ó Tem aqui as regulais aqui atrás, ó Isso aqui Ela prende no pedal Recapitulando caso Vocês não terem conseguido pegar Pessoal, não é difícil Mas é meio chato É meio chato Porque você tem que fazer com as Quatro de uma vez Pessoal É Mostrei pra vocês mais ou menos ali Como é que prende Eu vou só dar uma pausa no vídeo aqui Porque senão a bateria já era Pessoal, como falei pra vocês Eu só dei um pausa aí Por causa da Da parte da bateria da câmera E tá ficando meio escuro já também, ó Mas, ó Não sei se vocês conseguem ver, ó Ficou show de bola Vai ter gente que vai falar Que ficou feio pra caramba Mas eu me amarrei Olha só Deu outra cara pro carro, ó Deixa eu ver De longe não dá pra ver De longe não dá pra ver Mas, ó Deu outra cara pro carro, ó Olha só Bem bacana Olha Bem bacana Gostei mesmo Pessoal, esse aí foi Foi o vídeo de hoje Eu espero que você tenha gostado Não sei que eu não mostrei Em muitos detalhes não Mas Pelo pouco que eu mostrei ali Acho que você consegue fazer É tranquilo É super simples e fácil E dar um estilo muito da hora Pro carro Então, se você não é inscrito Aproveita e se inscreve no canal Deixa o seu like Amassa o like aí Compartilha esse vídeo Nas redes sociais Dá uma força aí pra gente A gente já passou dos 2K Graças a Deus O canal tá crescendo Então, pessoal Esse aí foi o vídeo Se liga lá no Instagram Porque o pessoal do Instagram Já viu isso aqui E se você quer ficar por dentro Sempre Do que tá acontecendo No carro antes do YouTube Me segue lá no Instagram O link tá na descrição Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo Falou Fui